E aí Cambuíde Youtube, tranquilo? Mais um por dentro da garagem aí pra vocês Tranquilo Vamos assistir aqui Mais um update aqui, fibra de carbono A parte aqui do Debaixo do Acabamento do catalisador, né Vamos tirar ele, essa é de metal Vai sair de metal pra entrar a de Vai entrar a de carbono Caramba, bicho, não vou ser apertado, hein Porra, meu Tudo que sai de uma peça Entra na outra Tá Essa daqui é de alumínio Vai entrar as de Carbono Beleza Eu tava com dificuldade, galera, de regular Regular a posição É Da câmera Mas aí eu fiz alguns videozinhos assim E vi que a posição mais ou menos Boa Essa aqui está Mas Eu fiquei vendo que a galera tava Porra, ali tá A câmera tá muito pra cima A câmera tá muito pra baixo Não sei o que Aí Às vezes não pegava A minha mão mexendo aqui, né Eu tinha que baixar a cabeça Eu não me ligava Aí eu peço desculpa a vocês aí Pela Pela gafe Aí, ó Aí ele vai entrar aqui Ele entra na Tem um encaixezinho aqui, ó Calma, baby Tem que entrar Tem que entrar Você não tá doido Eu vou ter que cortar, é Desbastar Prefeito Lindo, véi Aí, ó Lindo Deixa eu pegar aqui o Loctite Permatex Tyrod Lock É o nome Tyrod Lock Um chama Loctite Outro chama Tyrod Lock Aí cada um chama do jeito que quiser Mas li pra que esse negócio azul É o seguinte Ele É tipo Ele não é uma cola, tá galera Pegando no escape Não pode pegar no escape Ele não é Ele não é Uma cola Vou puxar mais Certo? Ele é só pra Ele é pra Quer dizer Ele é tipo uma cola Mas ele não cola Ele só Ele dá aquela Aquele sustozinho, né Vamos dizer assim Dá aquele sustozinho Velho Eu tomei um monstro É de manhã Mas eu tô tremendo até agora Eu sou fraco demais Pra esse negócio de Energético Porra Eu tomei um energéticozinho Porque eu tava com meio com sono Pela manhã Aí eu disse Eu vou tomar um energéticozinho, né Velho Pra que, bicho Eu fui tomar energético Ô, velho Tá vendo uma coisa Que você acha que é simples Não Não é Porra, velho Por que você não tá entrando Seu filho da puta Perca a paciência não, velho É porque eu não tenho Você não tem a mesa Pra trabalhar Aí toma no papeiro Sem a mesa Sem o Como é que chama Sem elevador, né Você sem elevador Você se fode, né Velho Tá pegando um escape Fio aqui Aí queima ele, né Vou ter que dobrar mais Vou Soltar um pouquinho aqui Ou se eu apertar mesmo De fé De verdade Deixa eu ver aqui Essa é a desvantagem Tá vendo, galera Você comprar uma coisa do Do ebay Assim Que não é Feito o original Porque existe o original O original da R1 Da R1M Mas Essa pecinha aqui Foi 40 dólares A da R1 Custa 200 Essa parte daqui de baixo 200 pau Aí eu pergunto Tu é doido, é? 200 pau, velho 200 pila Um pedacinho Um negócio Desse Não, meu irmão Papai não tá rico não Ainda não Quando tiver Aí a gente Brinca, né De Sei lá De De gastar dinheiro De torrar dinheiro De queimar dinheiro Por que você Tá fazendo isso Comigo Deixa eu me deitar Vou ter que me deitar Galera, vê só a situação Tá dentro Tá dentro E teria que tá aqui Assim, mais ou menos Deixa eu ajustar Essa peça Direito Porque Alguma coisa Que não está Certa Deixa eu pegar a 4 Ela tem que descer Mais a 4, né Opa 4 não Que medida é essa, velho Ó o filtro Onde é que é Ah, velho Facinho trocar o óleo Dessa bicha É Deixa eu botar um pouquinho Deixa eu pegar o óleo Deixa eu pegar o alicate Ver o trabalho Que tá dando O paralama foi mais fácil De eu colocar Do que essa porra aí, né Cês tão vendo Tão vendo aí Vão Vão assistindo Ele tem um engate Aqui atrás Tá ligado Onde entra Eu não posso forçar Pronto Não tô entendendo, não Filho da Opa Por que, bicha O negócio tá Tá direto, velho Não entra Doideu o cabeção Com você Aqui também Tô com a posição Runda Porra, bicha Agora entrou, né Vamos ver Aí vai entrar aqui Não vai entrar lá, é Vamos ver Agora afastou, sim Vou afastar Me deitar de novo E é assim Bora Vai ajuste, velho Que é metal, né Pô Você tem que ir ajustando E ele é duro Pra entrar, velho Pronto Agora afastou do escape Que era esse Meu medo, né Que ele pega no escape Aí derrete Uma peça E um pro outro lado, né Porra, vai demorar Esse vídeo Uma peça Demorou esse tanto De tempo, velho Vamos lá Agora é a parte Daqui, né Essas caixinhas daqui Essas caixas que vocês ficam vendo aí É do meu trabalho Faquinha massa Faca de cangaceiro Faca de cangaceiro, meu Vamos aqui É É É do meu trabalho Porra, é duro, velho A parada é dura De lascar O parafuso é duro Que só pode sair daqui De dentro Borrachinha sai Ali você tem a facilidade Da pôr de encontrar as coisas No 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 ebay Não tenho nada, velho Às vezes eu perco Dias procurando Entendeu Porque eu não sei o nome Que tem que ser Aí tem que procurar Num catálogo Baixar o catálogo Na Aí procura pelo nome Pelo número da peça Aí é meio complicado Mas a gente acha A gente acha Paciência Você acredita Que vou ter que tirar O outro lá Que eu botei errado Não, botei não Tá certo Tem que achar o encaixe Vem aqui dentro Vem, papai Vem, papai Vem, papai Vem, entra aqui Vem Entra aí Entra o um Isso Entrou Vem, papai Botar Vem, papai Vem, papai Aqui um certo Aqui Não vou apertar o outro Vem, papai Vem, papai Pronto Agora eu vou para a posição normal Mas ali tu botar carbono Nessas duas peças aí de baixo Que ninguém vê É porque eu quero deixar a moto mais preta possível Entendeu Porque ela ainda tem essas porra aqui Lindo e maravilhoso Lindo e maravilhoso Tá vendo Aí quando o catalisador sair O cano vai ficar aqui assim Entendeu Vai ficar massa Valeu galera Então fica aí mais esse Por dentro da garagem Para vocês Tranquilo Aquele abraço Até mais Valeu galera